Oi, amores! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o top 5 de máscaras da Truss. Isso mesmo! Trouxe 5 máscaras que eu adoro da Truss para mostrar para vocês. Não é novidade, né? Que eu sou super fã da marca, que eu uso todos os produtos da marca. Então, eu achei legal trazer aí na minha ordem do que eu compraria primeiro e do que eu investiria depois para vocês conhecerem um pouquinho dos produtos dessa marca que é tão incrível, que é profissional. E que eu dei uma pesquisada, vende na Ikezaki agora, vende em várias lojas online, além de salões de beleza, né? Que você pode entrar no site da Truss, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações. Tem o onde encontrar e aí você busca um salão mais perto aí na sua cidade. São produtos que eu acho incríveis, que eu não ganho nada para divulgar, mas que eu acho que vale super a pena falar, né, gente? Credibilidade na internet hoje em dia é tudo. Então, se você já usa um produto da Truss, me conta aqui embaixo nos comentários qual você gosta. E eu tenho certeza que a gente só vai ter feedbacks positivos dos produtos dessa marca. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para não perder nenhuma dica, nenhum vídeo. E deixa a sua curtida aí para a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo e trazer mais vídeos como esse, tá legal? Meu número 1 de máscara, se ela tá até cheia de cabelo aqui, toda mais ou menos, é a NETMASK da Truss. Essa máscara é do tamanho maior, né, do que das outras. Se não me engano, ela tem o dobro do tamanho. E ela tem uma tecnologia incrível de teia de aranha. Eu não vou entrar muito no detalhe dessa máscara, porque a gente tem resenha dela aqui no canal. Vou deixar a resenha aqui para vocês conferirem, já é bem antiga. Ela vem em 450 gramas, o preço médio dela é uns 200 reais na internet, mas ela vale cada centavo, gente. E são 200 reais para 450 gramas, eu sempre gosto de falar. Porque outras marcas como Kerastase e tudo mais, elas têm esse valor até um pouco acima, né, 250, 300 reais. E vem, acho que metade também, se não me engano. Eu vou até pegar uma lá para ver, mas vem 200 gramas ou menos, tá? Então, é um super custo-benefício. Se você tiver apertado de grana e quiser dividir com uma amiga, né, vocês podem pensar em pegar cada uma a metade. O tamanho das outras máscaras que eu vou mostrar hoje, ó, é 180 gramas. Então, ela é mais do que o dobro das outras máscaras da Truss, tá? Que são esses tamanhos aqui. Ela tem o Nano Repair, né, são ativos inteligentes da Truss, que eu gosto muito. Por que que eu amo essa máscara mais do que as outras, né? Se eu fosse comprar uma só, eu compraria ela. Porque ela é muito potente na reconstrução dos fios. Ela tem queratina, mas ela também tem panthenol. Ela tem óleos, né, aqui acho que de algodão. Tem umas coisas bem diferentes. Além dessa parte da Nano Regeneração, que é uma tecnologia exclusiva da Truss. Eu gosto muito dessa máscara. Se você tá procurando um produto potente, se você tá com o cabelo muito fino, muito quebradiço, tá procurando um produto mais potente, dá uma conferida aí na resenha que eu já fiz dele. Esse é o meu número 1, tá? A minha número 2, que na verdade seriam duas, né? A número 3, na verdade, seria a número 2 junto. Eu não consegui ali classificar direito. É a Perfect Mask. Adoro, porque eles são super gringos. Essa linha é um perfume de mulheres ricas. Eu tenho o uso obrigatório dessa linha Perfect também. Ela é muito maravilhosa. E todas vêm uma escala de Repair Level. Essa daqui, então, de proteínas, ela tem todas. E lipídico, ela tem mais da metade. Então, o que ele quer dizer é que é alta reparação e nutrição média ali pra alta também. Ela tem colágeno, queratina e ácido hialurônico. Essa eu não resenhei ainda, mas eu ainda vou resenhar aqui pro canal, sim. Porque ela é perfeita. Eu amo esses produtos de reparação, de reconstrução, né? Que tem as proteínas e tudo mais. Porque pro meu cabelo, que é fino, ele é quebradiço, eles são incríveis, assim. É um resultado que vocês não acreditam. Esse dá pra ver o resultado imediato, sabe? As outras máscaras que ficaram mais mal pontuadas, porque elas são de hidratação. E aí é mais difícil de você ver mesmo. Essa é aquela que você vê o desmaia-fios mesmo, que a gente fala, né? Que você passa no banho e já, imediatamente, você já consegue desembaraçar o cabelo. Então, eu investiria nessa. Essas de 180 gramas, todas as outras quatro que eu vou mostrar, estão em média de 100 reais. O terceiro lugar, que eu fiquei super chateada de deixar em terceiro, que eu queria deixar em segundo também, é a Blonde Mask, né? A máscara aí, pras loiras. É desamareladora. Ela é sensacional. Dela eu já tenho resenha aqui, então, também não vou me aprofundar tanto, mas vocês podem ver a resenha aqui no canal. Ela é maravilhosa, ó. Ela tem quase tudo de nível proteico, só um tracinho que não ficou. E tem muito de lipídios, porque ela tem muitos óleos na composição, mas muitos mesmo, gente. Tem manteiga, vitamina E, F, tem vários liponutrientes, né? E tem essa Bio Affinity Complex, um ativo tecnológico, né? O que eu gosto muito da Trust é que eles investem muito em tecnologia, então, eles trazem aí produtos bafônicos, gente. Bafônicos, meninas. Isso aqui você não tá entendendo, não. E deixa cinco minutos no cabelo, então, é super rápido. Eu, às vezes, deixo menos. O que eu gosto dessa máscara é que ela não chumba o cabelo, ela não é uma máscara potente, é pra uso diário, né? Ele e o shampoo também, que eu tenho resenha, é do uso obrigatório aqui no canal. Se você usar os três da linha Blonde, você não vai ficar com o cabelo cinza, roxo, super frio, sabe? Ele deixa um tom perolado, bem suave. Então, você pode usar todo dia ali, se você quiser, que é pra manter, assim, o cabelo menos amarelo mesmo, mas ainda nutrindo ele super. O meu quarto lugar vai pra máscara Miracle, da Trust. Ela é perfeita, ela vem com essa parte por dentro prateada, eu adoro. Ela tem o nível máximo de proteína e de lipídio, então, ela super nutre e também tem a parte das proteínas, né? Deixa eu ver aqui. Ela tem queratina, essa eu também não resenhei no canal, então, eu vou falar um pouquinho mais. Ela tem o Nano Repair, o Bio Affinity Complex. Ela tem um sistema de brilho, que eles falam aqui. Tem vários óleos, tem o Panthenol, que hidrata, que é o que a gente usa aí, né? Às vezes mistura em produtinhos, o Bepantol, que é pra ter esse Panthenol, que é ótimo pro cabelo. Ela tem... Ah, essa daqui já tá com o cabelo que eu usei ontem. Tem queratina, tem outras coisas, né? Então, ela tem um pouquinho de tudo ali, como diria um milagre mesmo. Então, ela faz um pouquinho de hidratação. Ela tem um pouco de hidratação, bastante nutrição e bastante reconstrução. Então, essa máscara também é incrível. Eu só deixei ela depois da Perfect Mask, porque eu acho que a Perfect, com esse ácido hialurônico e tudo mais, ela hidrata bem e dá uma desmaiada a mais. Eu usei ontem... Meu cabelo tá extremamente ressecado e eu tô usando um pouquinho... Eu usei a Miracle justamente pra ele ir nutrindo aos poucos, sabe? A nutrição, ela não é um negócio como a reconstrução, que você vê na hora. É ir usando mesmo. Pelo menos eu acho que é ir usando mesmo. Mas vocês podem ver que ele dá brilho, ele baixou, sentou um pouco o meu cabelo, né? Porque quando eu não faço escova mesmo nele, ele fica meio pudro que fez escova, sabe? Meio poroso, meio... Não fica um liso, desmaiado, né? Ele fica assim, ó, mais fofinho. Mas mesmo assim, ele já deu uma desmaiadinha, já deu uma desembaraçada, deu brilho. Então, eu gosto bastante dessa máscara. E aí, depende do que o seu cabelo tá precisando. Se tá precisando de uma coisa mais potente, de reconstrução, se você acabou de fazer luzes, seu cabelo tá fino, quebradiço, eu iria na Net Mask ou na Perfect. Se seu cabelo já tá mais ok, ele tá só muito seco mesmo, né? Por causa do clima seco, enfim. Não tô cuidando dele direito. Essa é uma máscara perfeita pro seu tipo de cabelo. E, em quinto lugar, por último, mas não menos importante, a Specific Mask. É uma máscara pra todos os tipos de cabelo, de hidratação. Ela também tem um nível proteico de quase tudo, só um tracinho que não. E lipídico total aqui, ó. Então, ela tem bastante lipídios. A Specific Mask, ela é pra uso diário mesmo, pra hidratação. É aquela máscara do dia a dia, tá? Que você vai usar em quase todas as lavagens, e aí sim você vai intercalando com máscaras mais potentes, tá? Ela tem o Panthenol também, ela tem o Nano Repair, tem o Bio Affinity Complex, ela tem vitamina E, tem vitamina F, que a gente viu ali na máscara Blonde. Ela tem alguns óleos, tem óleos de argã, tem manteiga de cereais, tem umas coisas diferentes aí. Ela está fechada. Ela já tem um cheirinho mais herbal, mais de plantinha. É o que eu falo, é a máscara pro dia a dia, principalmente pra quem é loira, que eu sempre aconselho a não, ou quem tem luzes, né, a não usar condicionador. Então, no dia a dia mesmo, qualquer lavagem que você for fazer, você passa a máscara, por mais que seja uma máscara de deixar 20, 30 minutos, você passa ela por 2, 3 minutos, que já vai ser mais potente do que um condicionador. Então, essa seria a minha máscara basicona. E aí, nos outros dias, né, eu vou intercalando nutrição e reparação com as outras máscaras. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se joguem aí, me conta aqui embaixo qual você já usou, se você gosta, qual você mais gosta. Tá legal? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Gente, um beijão. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.